E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Tempo de frio chegou e a temporada de caldos também. Então hoje nós temos uma receita muito especial. Hoje nós temos uma costelinha com canjiquinha, a moda mineira que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal. Inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhar os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. Deixe uma mensagem, uma sugestão de receita que teremos o prazer em respondê-la. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí vamos à nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. 2 quilos de costelinha de porco picada. 250 gramas de canjiquinha hidratada. 200 gramas de bacon picadinho. 4 folhas de couve. 3 tomates picadinhos. 1 alho poró picadinho. 150 ml de vinho branco seco. Cheiro verde a gosto. 1 pimentão vermelho picadinho. 2 cebolas grandes picadinhas. Sal a gosto. 3 colheres de chimichurri. 3 colheres de páprica defumada. 8 dentes de alho picadinho. 2 colheres de banha de porco. Pimenta do reino moída a gosto. Suco de 2 limões. Água para o cozimento. Então pessoal, iniciando a nossa receita. Uma pitada de sal sobre a nossa costelinha, que já está picada, higienizada. Uma costelinha de primeira qualidade. O suco de um limão. Para dar aquele sabor maravilhoso, aquele sabor ácido. Uma pimenta do reino. Vamos dar uma mexida aqui, para agregar os sabores. Podemos colocar mais uma pitadinha de sal. E durante o cozimento, nós vamos acertando o ponto de sal. Agora nós vamos deixar essa costelinha aqui, absorvendo esses temperos, durante uns 5 minutinhos. E voltamos. Vamos lá. Então pessoal, panela de ferro ao fogo. Vamos colocar uma banha. Vamos deixar essa banha esquentando. Onde nós vamos dourar, selar as nossas costelinhas. Então vamos lá. Então pessoal, gordura quente. Vamos colocar as nossas costelinhas, ó. Aqui nós vamos colocar todas as costelinhas. E vamos selar todas elas. Aí a gente continua a nossa receita. Então vamos colocando todas. Um cheiro maravilhoso da banha de porco. Com a costelinha já temperada com limão, pimenta do reino e sal. E é uma maravilha. Então vamos deixar selando. E quando estiver douradinha no lado, nós vamos virar e deixar selar o outro lado. Aí a gente continua a nossa receita. Então vamos lá. Então pessoal, vamos virar as nossas costelinhas. Nós vamos dourando. Olha que maravilha. Nós vamos dourar o outro lado. E continuamos a nossa receita. Olha que maravilha, pessoal. Então vamos lá. Então pessoal, nossa costelinha já está douradinha. Então podemos retirá-la da nossa panela e reservá-la e continuar os próximos passos da nossa receita. Então vamos lá. Então pessoal, continuando a nossa receita. Vamos colocar na nossa panela a cebola. Aqui nós vamos aproveitando os sabores. Onde nós fritamos a nossa costelinha. Vamos colocar o nosso alho picadinho. Vai dar um sabor todo especial. Já podemos colocar o nosso alho poró. Vamos mexer. E deixar esses três ingredientes absorver esses sabores que estão no fundo da nossa panela. E deixar eles cozinhando, murchando aqui um pouquinho. E aí a gente volta. Então vamos lá. Então pessoal, cebola, o alho, o alho poró já bem fritinho, cozidinho. Vamos colocar o nosso pimentão vermelho. Vamos mexer bem. Aqui agora o que nós vamos fazer? Para absorver sabores, nós já vamos colocar o nosso bacon. E vamos deixar esse bacon fritar um pouco aqui junto com os demais ingredientes. Porque ele vai soltar sabores. E vai agregar a nossa costelinha. Aquele sabor defumado. Então aqui nós vamos deixá-los bem cobertinho aqui. E vamos deixar cozinhando aqui. E voltamos em dez minutinhos. Vocês vão ver que sabor maravilhoso. Então vamos lá. Então pessoal, agora podemos mexer aqui. Porque o bacon já soltou os sabores. Olha. Agora vamos acrescentar aqui o nosso tomate. Vamos mexer bem. E já vamos acrescentar aqui a nossa receita. O nosso vinho. Nosso vinho branco. Que dá todo um sabor. Vamos mexer. Vamos deixar esse vinho evaporar. E vamos continuar a nossa receita. Então vamos lá. Agora pessoal, vamos acrescentar a nossa páprica. Vamos acrescentar o nosso chimichurri. Que vai dar um sabor todo especial. Vamos misturar esses ingredientes ao nosso molho. Olha aqui pessoal. Vai subindo um aroma maravilhoso. Olha aqui. Até agora eu não coloquei sal aqui na nossa receita. Então vamos continuar a mexendo aqui. Vamos colocar uma pitadinha de sal agora. E durante o cozimento nós vamos corrigindo o ponto do sal. Ok? Porque a nossa costelinha já foi levemente temperada. Então vamos misturar. Olha aqui. Olha que maravilha pessoal. Já podemos voltar com a nossa costelinha para o nosso molho. Enquanto isso pessoal eu já deixei uma água fervendo para que a gente aproveite o calor da panela. Para não levar algum choque térmico e ajudar no cozimento. Então aqui ó. Olha aí pessoal. Que maravilha. Daqui a pouco nós já vamos acrescentar a nossa canjiquinha. Olha aí pessoal. Já vai dando uma rapinha no fundo da nossa panela do de glaçagem do tomate com os demais ingredientes. Olha aí pessoal. Que maravilha. Podemos colocar um pouquinho de cheiro verde para dar sabor. Aroma. Olha aí pessoal. Aqui nós estamos utilizando salsinha e cebolinha. Vamos misturar. Olha aí pessoal. Já podemos acrescentar também a nossa receita a nossa canjiquinha. Aqui nós vamos colocando aos poucos. Ó. Porque a canjiquinha ela rende muito. Vamos misturar essa quantidade que nós colocamos. E vamos ver se nós vamos precisar colocar mais canjiquinha na nossa panela. Porque aí o ponto do molho depende muito da quantidade de canjiquinha. Você vai ter uma canjiquinha mais grossa. Mas com uma textura maior do que ou colocando menos quantidade de canjiquinha você vai ter ela mais ralinha. Então aí vai a critério de cada um. Ok? Aqui nós vamos colocar só mais um pouquinho de canjiquinha. vamos misturar vamos deixar absorvendo esses sabores aqui durante uns três minutinhos e voltamos. Vamos lá. então pessoal observem agora vamos acrescentar a nossa água nossa água já está fervendo já pitou então vamos colocar a nossa água ó olha pessoal vamos deixar ferventando aqui um pouquinho e vamos verificar o ponto de sal pra ver se precisamos corrigir alguma coisa ó olha que maravilha pessoal olha que maravilha o tempo de frio uma canjiquinha com linha não tem nada melhor vamos pegar uma colher vamos experimentar o ponto do sal só corrigir um pouco vamos colocar mais uma pitadinha de sal os demais ingredientes já dando um sabor todo especial agora vamos misturar aqui o sal que nós colocamos aqui corrigindo vamos deixar apurando todos os sabores vamos deixar essa costelinha cozinhar aqui tranquilamente nessa panela de ferro e nós voltaremos degustando essa receita maravilhosa com uma outra colher vamos provar novamente o ponto do sal que maravilha então agora vamos tampar a nossa panela e deixar cozinhando até a costelinha ficar bem cozidinha então vamos lá então pessoal observem o cozimento da nossa costelinha com canjiquinha agora nós vamos acrescentar aqui a couve olha aqui pessoal vamos acrescentando couve com garfo vamos espalhando essa couve junto a canjiquinha com costelinha vai dar um sabor especial um toque especial um toque mineiro que é muito especial é ou não é pessoal e aqui pessoal deixando algumas informações durante o cozimento da nossa canjiquinha com costelinha nós sempre fomos mexendo para não deixar agarrar o fundo para não deixar acumular no fundo e virar uma papa e fomos colocando água aos poucos a base que foi cozinhando e secando nós fomos acrescentando mais um pouquinho de água se não ela ia secar ia ficar um angúm concorda? então nós fomos fazendo dessa forma então nós podemos colocar couve e a couve pessoal é bem opcional ok? cada um faz a sua moda coloca a verdura que quiser o legume que quiser aqui é uma opção que eu estou dando que eu estou ensinando como eu faço em casa como a gente alimenta em casa como a minha culinária dentro de casa ok? como eu vou aprendendo eu vou compartilhando o que eu vou aprendendo com vocês isso é um prazer que nós temos aqui e é muito gratificante as mensagens que temos recebido que é muito importante porque a culinária ela mexe também com afetivo com lembranças do passado lembranças de infância e isso é muito importante para a gente olha aí pessoal agora aqui nós vamos deixar cozinhando aqui mais uns três minutinhos e voltamos ok? então vamos lá então pessoal agora finalizado voltaremos preparando nosso prato e degustando essa maravilhosa receita então vamos lá então pessoal receita finalizada observem que maravilhosa receita que prato maravilhoso vamos colocar uma uma pimentinha para dar aquele sabor especial ó agora vamos misturar a nossa pimentinha a nossa canjiquinha com costelinha olha pessoal observem que maravilha ó que suculência olha que cremosidade agora chegou aquela melhor hora a hora de degustarmos a nossa receita ó uma costelinha cozidinha olha que maravilha com a nossa canjiquinha com couve com bacon ó então que maravilha um sabor todo especial de todos os ingredientes todos os temperos que ficou fantástico ficou uma maravilha fica mais essa dica do cozinhando com morete e bom apetite então pessoal o que acharam da nossa receita essa canjiquinha com costelinha ficou fantástica ficou uma maravilha para esse tempo friozinho esse tempo de inverno é uma receita maravilhosa fica mais essa dica do cozinhando com morete e antes de terminarmos você que não é inscrito no nosso canal inscreva-se deixe seu like ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas compartilhe os nossos vídeos assim você estará ajudando ao crescimento desse canal deixe uma sugestão de receita uma opinião uma sugestão e teremos o prazer em respondê-la aqui no nosso canal e nos sigam no facebook no instagram e no tiktok ok? muito obrigado até a próxima tchau tchau